Muito bem, seguindo por aqui então, nós temos agora a segunda fase da banda, né? A banda é retomada, então, a partir ali de meados de 2019 e começa uma trajetória muito interessante com grandes nomes do bailão também. Nós vamos falar aqui primeiramente de Leandrinho, né? Que entra nessa fase aqui da Destaque Nacional com Caso Perdido, depois de já ter feito muito sucesso no Portal da Serra com seu Polícia, por exemplo. Depois também teve uma passagem muito marcante pela banda modelo, né? E é um grande músico que tem uma característica muito forte vocal, né? Um timbre vocal muito reconhecível por onde quer que passe. Então, essa retomada da banda Destaque Nacional vem com o Leandrinho e com essa retomada em grande estilo, né? Nesse sentido. Então, nós temos aqui essa presença do Leandrinho marcando muito essa retomada da banda Destaque Nacional mais recentemente, mas eu acho que...